Esse Sorriso Gostoso Meu coração se entregou, era pra me afastar Mesmo assim fui além, ter o seu corpo junto ao meu me fez sentir tão bem Meu anjo bom, meu anjo bom Meu anjo bom, meu anjo bom Por várias vezes eu tentei seguir o meu caminho Pois nessa vida ninguém deve caminhar sozinho Fiz tudo errado quando achei que ia te esquecer Tava na cara que o meu sonho sempre foi você Lembrei da gente se agarrando e fazendo planos Em frente a uma primeira vez que eu disse eu te amo E as palavras de carinho no pé do ouvido Tava certeza que pra sempre seria comigo Meu anjo bom Meu anjo bom Meu anjo bom Meu anjo bom Foi logo eu maloqueiro, moleque solto de rua Daquele tipo cachorro que não se apega a mulher Tinha que ter me perdido, foi justo nesse sorriso É culpa do tal cupido, flechou esse Zé Mané Me pego pensando nela, tipo cenar de novela O coração do favela, hoje já sabe o que quer Pensando bem, uma boa, uma nora pra minha coroa Chega dessa vida à toa, com várias mulheres no pé Só quero se for com ela, do tipo a bela e a fera Uma louqueira, dozela, uma nova história, pois é Pensei até em um futuro, se quer dois filhos eu aturo Você seu porto seguro, você minha mina de fé Meu anjo bom Meu anjo bom Meu anjo bom Por várias vezes eu tentei seguir o meu caminho Pois nessa vida ninguém deve caminhar sozinho Viz tudo errado quando achei que ia te esquecer Tava na cara que o meu sonho sempre foi você Lembrei da gente se agarrando e fazendo planos Em frente a uma primeira vez que eu disse eu te amo E as palavras de carinho no pé do ouvido Tava certeza que pra sempre seria comigo Meu anjo bom Meu anjo bom Meu anjo bom Meu anjo bom E aí